A implantação do pronto-atendimento infantil dentro do materno infantil, com capacidade de fazer 7 mil atendimentos por mês. É uma pediatria? Infantil, pediatria. Uma pediatria. E a gente está fazendo... Vai abrir um pronto-socorro pediátrico, não é isso? Isso, a gente vai pegar o de Carapina e o de Castelândia e vai transformar somente em adulto, para aumentar a oferta... Vai pegar as UPAs de Castelândia e a UPA de Carapina, só vai passar a aceitar adultos. E vai concentrar um pronto-socorro pediátrico conosco para a materno infantil. Materno infantil. A gente está terminando a obra agora. A partir de quando? A partir dos próximos 15, 20 dias. Então isso é rápido. É rápido. Nós estamos só terminando de fazer a contratualização da empresa, da instituição. Então vai manter a pediatria em Serra Sede? Porque fica muito longe. É, mantém um atendimento pediátrico na UPA de Serra Sede, mas concentra em... Castelândia e Carapina. É, a gente é baseado hoje nessa interligação da Norte-Sul, da BR, tudo muito bastante. Porque qual é a vantagem do pronto-atendimento infantil lá no materno? A vantagem é que a gente vai abrir em convênio com o Estado 56 leitos para enfermaria de pediatria. O Estado está entrando com parceiro, então? Na enfermaria, sim. No pronto-atendimento, não. Mas não havia, não havia um... Um compromisso. É, o Estado, desde que nós voltamos para municipalizar o materno, tinha um compromisso que o Estado seria parceiro. Ele está entrando agora na parceria. Até então, tudo que acontece no materno infantil é financiado com recursos da Prefeitura. Da Prefeitura, sim. É, então ele vai entrar nos 56 leitos de pediatria, 10 leitos de UTI pediátrico e mais cirurgias eletivas pediátricas. Já fazemos lá hoje cirurgia eletiva ginecológica, já faz no materno hoje, né, pediátricas. Cirurgia eletiva em crianças, você dá um exemplo assim? É, um apendicite, uma hérnia, uma postectomia, uma amigdalectomia, né, essas cirurgias que o paciente fica no máximo 24 horas e vai para casa, né. Então, pronto, socorro, melhor. A pessoa está lá, a criança quebra um braço, agora vai para um... E aí está a vantagem, porque a mãe quando leva hoje na minha zupa e precisa internar, é um sufoco, porque eu tenho que esperar o Estado abrir vaga. Na central de regulação de vaga. E a central de regulação de vaga, quando dá sorte, vai para o infantil, mas às vezes não vai para o infantil, vai para o interior, vai para o cachoeiro, vai para a colatina. E aí... E vai ter leito aqui agora, então. E o que mais atrasou um pouquinho fazer o acordo com o Estado, que o Estado queria regular as vagas do materno infantil. Essas 56 leitos. E aí nós começamos de mudar para ele regular, porque senão vão correr o risco de atender a criança no materno e não ter a vaga no materno. E de uma forma ou de outra, estadualiza o hospital. Exatamente. E outro detalhe, eu falei com o secretário, olha quantas crianças da Serra tem hoje internadas no infantil e no Imbaba. O senhor vai ver que é mais do que o número de crianças que eu vou oferecer. Vai ajudar ele, né. Vai ajudar ele, até abrir vagas lá para outros municípios. Então, são 56 leitos. Para a pediatria. Para a pediatria. 10 leitos para a UTI pediátrica. Para a UTI pediátrica. E mais cirurgias aditivas de pediatria. Robusto, hein. Rapaz, você falou duas coisas aí, que é essa e o concurso, que são duas coisas muito fortes. São investimentos que depois que você faz, não tem como reduzir. Não. Então, assim, são investimentos que vão entrar definitivamente no nosso custeio. É, vai. É.